E aí, vídeo novo no ar e hoje eu vim responder uma tag que vocês me pediram muito, então cá estou e vocês já sabem, aquela frase clichê que eu sempre digo que vocês pedem a uma dívida, entendeu? Então eu vou cumprir, vou contar sobre a minha primeira vez. Não, não é sobre essa primeira vez que vocês estão pensando, não seus safadinhos! É uma tag, né, que se chama Minha Primeira Vez e aí tem várias perguntas sobre primeiras vezes, entendeu? E a pergunta número 1 é qual foi a minha primeira palavra? Não sei, vou ligar pra minha mãe, peraí. Espero que minha mãe tenha ouvido, né, falar minha primeira coisa. Oi, cara! Oi, mãe, tudo bem? Tudo! Mãe, qual foi a primeira palavra que eu falei na vida? Eita! Ai, será que foi papá? Papá? Bem provável, né, mãe? Papá ou papá? Não, papá, Rafael. Papá. Papá, mas de comida? Eu acho que sim. A gente nunca sabe se esse papá é de papá ou de papá de comida. Me conhecendo, o que você acha que foi? Papá de comida. Por quê, mãe? Porque você era esfomeada. Tá bom, mãe, obrigada, um beijo. Eu comia com as mãos. Ai, que horror, mãe, não conta isso, tá bom. A gente que punha você no caberão com prato de macarrão, nós temos até essa foto. Você era tudo ambrosada, você pesava com a mão e enfiava na boca. Um beijo, mãe. Pergunta número 2. Qual foi o meu primeiro apelido? Ah, é K. Porque a minha família não me chama de Carol, nunca. Tipo, eu não sou Carol pra minha família, não existe, assim. Meu pai, minha mãe, nunca, nem meu irmão, nunca me chamou Carol, não existe. Então, na minha casa, sempre fui Carolina ou K. O K era de, tipo, K. Então, com certeza, foi o primeiro apelido. Eu nunca tive muito apelido, não. Só K. Meu irmão, ele era o Zito e eu era a Zita. Então, ele falava, e aí, Zita? Mas a gente não se chamou mais assim. E Tata, ele me chamou de Tata, quando eu era criança. Acho que muita criança chamou o irmão de Tata, né? A irmã de Tata. Não sei porquê. Pergunta número 3. Qual foi o seu primeiro, meu primeiro animal de estimação? Ah, era o Piolim. Hum, Kuki, tapa o ouvido pra não ficar com ciúme. Então, quando eu era criança, eu... Por que que você tá falando com a voz do Kuki, sobre o Piolim? Ah, desculpa. Quando eu era criança, eu sonhei que eu tinha um passarinho. E aí, por quê? Minha mãe tinha uma decoração de leque, uma escada do sobrado que a gente morava. E aí, tinha um passarinho estampado no leque. Daí, toda vez que eu passava no leque, eu fingia que aquele passarinho era meu. E eu ficava conversando com ele. Dei um dia, eu sonhei que eu tinha um passarinho. E que ele se chamava Piolim. Ele era branquinho, no meu sonho. Aí, eu falei isso pro meu pai e pra minha mãe. Falei que eu queria ter um bichinho de pelúcia. Isso aqui é pro Kuki não ouvir, tá? Pra ele não ficar com ciúme. Tá dormindo. Tá nem aí. Tá, mas vou continuar tampando que ele não ficar com ciúme. E aí, eu falei... Ai, pai, sonhei com o passarinho. Aí, um dia, eu tava chegando do dentista e fui lavar a minha mão. Daí, quando eu saí do banheiro de lavar a mão, que eu virei assim as costas... Ele tava lá, o Piolim. Meu pai tinha me dado. Foi o meu primeiro bichinho de estimação. Fiquei muito mal quando o Piolim morreu. Eu amava ele muito. Leandro número 4. Qual foi minha primeira viagem? Puxa, minha primeira viagem. Quando a gente era pequenininha, a gente viajava bastante com os meus pais. Mas, provavelmente, foi pra praia. É, muito provavelmente. Meu pai gostava de... A gente teve casa na praia um tempinho. Mas, meu pai gostava muito de fazer bate e volta na praia, antes da gente ter essa casa na praia. Tipo, ele ia pra São Vicente, de carro, e voltava. Almoçava, né? Dava um mergulho no mar e voltava. Então, provavelmente, foi pra praia. Eu tenho muita recordação, assim, de ganhar um bichinho virtual. Alguém aí não sabe o que é um bichinho virtual? Talvez, né? Bota uma imagem aí na tela! Marque! Na tela! Então, isso era um bichinho virtual. E aí, eu lembro de uma vez ir na praia e ganhar um bichinho virtual, porque tava vendendo uma barraquinha daquelas feirinhas de praia, sabe? Não sei porque eu lembro isso, mas eu lembro. Era vermelho. Feira da número 5! Qual foi a minha primeira viagem de avião? Nossa! Eu acho que foi ir pra Fortaleza, também, com os meus pais. Que eu lembro, tá? Eu não lembro se foi exatamente pra Fortaleza, mas foi pra algum lugar no Brasil. Não foi demorada, foi uma viagem relativamente rápida. E eu praticamente, o quê? Morri. Eu era criança, mas eu não era criança, tipo, 3 anos. Eu era criança que tinha consciência já, sabe? O que tá rolando? Tinha certeza que tinha andado uma merda, porque quando eu entrei no avião, ninguém me falou assim, filha, então, funciona assim, ó. Do nada, o avião vai começar a andar na pista devagarzinho. Aí, do nada, vai fazer um barulho gigante e ele vai começar a correr muito e o negócio vai sair do chão e vai ficar assim. Ninguém me contou como era. Então, eu entrei no avião de boa, achando que pode correr. Menina, quando aquele negócio começou a acelerar e fazer barulho, quando fez o barulho, eu já pensei, quebrou! Quebrou! E aí, nossa, quando ele começou a correr na pista, que eu não sabia que era assim, eu fiquei louca. Eu gritei, chorei, foi horrível. E desde então, tive probleminhas pra andar de avião por causa do medo. Mas agora a gente tá tudo bem, tá superado, né? Eu sou uma mulher madura, que não tem medo de nada, depois do calmante. Pergunta número 6! Qual foi a minha primeira paixão? Ah, a minha primeira paixão foi pelo Sidney. O Sidney, ele era do pré, assim, junto comigo. Eu sempre fui, eu nunca fui aquela menininha. Quando a gente é criança, rola isso, né? Tipo, aquela fase que é menina com menina, menino com menino. Tipo, eles se odeiam, sabe? Só tem suas amigas, os caras tem os amigos deles. E menina odeia menino e menino odeia menina, sabe? Tipo, é, que nojo! Eu nunca tive isso. Eu sempre fui apaixonadinha. Então, a minha primeira paixão foi pelo Sidney. Ai, isso aqui nunca rolou. Nunca rolou. Mas olha que fato triste da minha vida. Uma vez, teve uma dancinha da escola. Me colocaram pra dançar do lado de quem? Sidney. Aí, na dancinha, tinha um pandeirinho numa mão. E a gente tinha que rodar, bater o pandeirinho. Rodar, bater o pandeirinho. Numa dessas, bati o pandeirinho na cara de quem? Sidney. O que eu fiz pra me desculpar? Comecei a bater o pandeirinho na minha própria cara. No meio da dança. Comecei de tudo isso, porque meu pai tava filmando. Não, não tenho as imagens. Não vou botar nesse vídeo, mas foi real. É exatamente assim. Eu começo a fazer assim. Daí, eu dou com o pandeirinho na cara do Sidney. Sidney fica puto comigo. Começa a brigar comigo no meio da dança. E eu, me sentindo mal, transtornada. Começo a fazer o quê? Catar o pandeirinho e dar na minha cabeça pra falar. Não tá, não doeu, ó. Nem dói, é de plástico. Sempre uma sofredora, né? Do amor. Pergunta número 7. Qual foi a minha primeira escola? Ela se chamava Sternato Nossa Senhora Menina. É uma escola que ainda existe. Ela nasa na Leste. Eu fiquei lá há pouco tempo. Foi, tipo, sair criancinha. Porque era muito cara. Eu lembro dos meus pais falarem. Pelo amor de Deus, tava muito cara. Vamos pra outra mais barata. Mas era uma escola de freira. E era super regrinhas, assim. Tinha uniforme. Não podia sair da regra. Não tenho nenhuma recordação de lá. Só que pra chegar na sala, eu tinha que subir uma rampa. Única recordação. Mais nada. Porque dizem que a criança só começa a memorizar a partir dos 3 anos. E você, supostamente, vai pra essa escola, né? Que é, tipo, maternal e tal. A partir dos 3 anos. Mas eu devo ter tido algum problema que não memorizei nada, cara. Porque eu não lembro de nada. A minha memória é completamente seletiva. Eu tenho várias coisas que eu lembro. Pô, por que eu lembro disso? Várias. A maioria. E quando eu quero tentar lembrar alguma coisa, eu não tenho a menor ideia. Então eu não tenho nenhuma recordação. Ah, lembro também que minha primeira professora se chamava Fátima. Comecei a lembrar coisas, Maki. Eu lembrei que eu, uma vez, a Fátima, ela pintou meu pezinho e minha mãozinha de amarelo. E mandou eu pisar e botar o pé numa folha de papel sulfite. Só isso que eu lembrei. Pergunta número 8. Como foi o meu primeiro beijo? Já contei essa história em vários vídeos. Mas vamos lá. Se você ainda não sabe como foi o meu primeiro beijo, foi traumático. Bom, primeiro foi com o menino que eu gostava. Então isso já me deixa, assim, né? Um pouco aliviada. Porque eu era dessa. Já contei pra vocês. Porque eu era essa pessoa apaixonada. Ficava sonhando. Nesse caso, eu era com o Fábio. Que ainda teve meu Facebook. Fábio acabou de pedir a mulher dele em casamento. Ah, que fofo. Eu não tenho nenhum contato com ele. Nenhuma relação. Mas eu sigo ele lá no Facebook. A gente é amigo há muitos anos. E aí eu vi o vídeo dele pedindo a menina dele em casamento. Aí eu fiquei feliz. Mas enfim. Eu gostava do Fábio na época. E aí a gente combinou de beijar. Mas assim, não foi uma combinação fácil. Eu demorei pra decidir. Porque eu ouvia muito Sandy Junior. Ele pensava que tinha que ser perfeito e tal. Aí decidi. Eu falei, não. Isso que eu já tô madura o suficiente. Já tenho 16 anos. Porque eu dei minha primeira vez com 16 anos. Combinamos de beijar a Carla. Nossa amiga ajudou. E a gente combinou de se encontrar na quadra. Perto de onde ele jogava futebol à tarde. Na quadra da escola. Daí tá. Primeiro. O Fábio tava descendo de uma escada. E eu comecei a subir a escada. A gente se encontrou bem no meio. Quando ele começou a vir pra me beijar. Eu fiquei com muito medo, cara. Daí o que eu fiz? Comecei a descer do grau da escada. Não, 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 não. Desistir, desistir. Não quero, não quero. Daí Fábio foi lá. Mi, mi, mi. Me deu um abracinho. Me colocou perto de uma paredinha que tinha lá. Beijou. Nossa. Foi horrível. Não pelo Fábio. Foi horrível. Porque eu achei nojento. Nojento. Achei nojento. Achei a textura da língua estranha. Achei que era uma coisa que eu nunca tinha sentido igual. Odiei. Odiei. Se não bastasse, a professora fez o quê? Pegou nós dois lá. Entendeu? Porque era meio proibido na escola naquela época. Não podia. E aí ela viu. E ela não só viu. Também tem essa professora no Facebook. Andréia. Ela não só viu como ficou indignada. Porque eu era muito santinha. Eu lembro dela pegar. Ela tinha uma caixinha assim. Porque a loza era de giz. Giz. E aí eu lembro dela fazer assim. Carolina! Você! Tipo, sem acreditar que eu tava beijando. Foi isso, gente. Foi horrível. Obrigado. Mas não chamaram sua mãe também? Ah, eu não quero falar sobre isso, Mac. Obrigada. Realmente eu não quero, entendeu? Para de me traumatizar. Pergunta número nove. Qual foi o seu primeiro celular? Meu primeiro celular. Ai, gente. Eu ganhei da minha madrinha, da Tina. Minha tia. Era um Motorola. Muito velho. Muito. Ele parecia um tijolão, assim. Não era aquele que abria aqui. Porque já tinha um que abria, né? Ele era um... Esse é mais... O meu foi depois desse. Ele era compridinho. E tinha as teclinhas. Com um visorzinho desse tamanho. Que não era colorido. E ele tinha uma anteninha. Que assim, para funcionar, tinha que fazer... Daí você ficava com a anteninha, sabe? Mas, nossa! Eu amava por motivos de... Jogo da cobrinha. Entendedores entenderão. Pergunta número dez. Qual foi o meu primeiro computador? Também ganhei de presente da minha tia, Tina. Ou seja, é da grande responsável por eu ser uma youtuber hoje. Meu primeiro computador eu ganhei quando eu fiz 15 anos. Foi meu presente de 15 anos. A minha madrinha, a Tina, falou para mim. Você quer uma festa de 15 anos? Ou você quer um presente? Daí eu, muito esperta, falei. Presente, quer um computador. Porque até então eu rachava o meu com todo mundo da minha família. Então não era meu, sabe? Aí eu ganhei o computador. Ele era branco. Parecia uma caixona. Tinha CPU. Era muito velho. Isso faz muitos anos, né, gente? Faz 15 anos, praticamente. Foi o computador que eu fiz o meu primeiro blog. Porque durou anos, ó. Cuidava dele como cuido da minha própria vida. Muito bem. Pergunta número onze. Qual foi o meu primeiro post no blog? Ah, nesse blog de agora, o carolpinheiro.com.br Foi dando as boas-vindas. Era um vídeo... Não, mentira! Ah, não. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Mas no carolpinheiro, que foi o meu primeiro blog, assim, profissa, pá, que era lá no site da Capricho. No meu primeiro post, eu contava por que eu chamo carolpinheiro.com.br Ah, eu não vou contar. Porque com certeza alguém não sabe e vai pedir para eu contar. Minha mãe sempre disse que queria ter uma filha chamada Carolina. E aí meu pai teve que engolir, entendeu? Tipo, ah, tá, né? Vou fazer o quê? Só que aí quando ele foi me registrar, ele falou, cara, eu preciso escolher alguma coisa. Eu não vou escolher nada no nome da minha própria filha. Daí ele mandou por cá, entendeu? Foi isso. E no meu... Eu tive muitos blogs, mas todos eram travados, secretos. Aí antes do carolpincare, eu tive um que se chamava alémdaembalagem.zip.net Que deve estar no ar ainda, mas eu não tenho a menor ideia de qual foi o meu primeiro post lá. Mas eu fiz esse blog quando eu estava fazendo jornalismo. Então provavelmente foi alguma crônica que eu escrevi. Que hoje, lendo, eu ia achar super mal escrita. Mas na época eu me achava muito poetida. Pergunta número 12. Qual foi o seu primeiro vídeo? Meu primeiro vídeo? Meu primeiro vídeo pro YouTube foi na época da Capricho. Eu estava no São Paulo Fashion Week. Aí no microfone tinha um fio que ficava ligado na câmera. E eu tinha que ficar segurando o fio enquanto eu ia fazer a entrevista. Me tacaram lá. A imáquia é muito bom, vai. A gente já usou um trecho desse vídeo, né? Vamos pôr de novo? Olha aí. Olá, eu sou a Carol. E a gente está aqui no São Paulo Fashion Week com um brinco de mais uns dias de desfile. E eu estava passeando e encontrei a Milena. Que está aqui toda estilosa. Milena, que desfile você veio ver hoje? Eu sou a Zig Freda. Você gosta bastante? Ah, eu acho bem legal as roupas da marca, o estilo. E o que você gosta de vestir? Ah, eu gosto de me vestir mais baixa, com toque pessoal. E geralmente esse toque é o quê? Ah, ou chapéu, ou pulseira, ou colar. Geralmente é um acessório. Legal então. Obrigado, Milena. Pois é, eu era o quê? Magra, eu tinha o cabelo enorme e liso. E eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. É muito ruim. Tipo, eu sabia o que eu estava falando. Ninguém tinha pauta. Simplesmente me tacaram lá e foi. Mas foi o meu primeiro vídeo, assim, pro YouTube. Tá aí, né, gente? Jogou na web. Já era. Pergunta número 13. Qual foi a primeira blogueira, barra, youtuber, que você começou a acompanhar e seguir? Deixa eu pensar. Eu acho que foi a Lia, cara. Não, com certeza foi a Lia. Porque eu e a Lia estudávamos no mesmo colégio. E ela era famosa porque ela tinha feito o site Dolls, que eram umas bonequinhas pra você vestir. E eu fazia técnica informática. A Lia era um ano mais velha que eu, acho. Mas ela era famosa na escola por ter criado esse site. E aí eu lembro de acessar o blog dela. Então eu acho que foi a primeira. E eu gostava muito de Hello Kitty também. A Lia, né, ama Hello Kitty. Mas naquela época amava ainda mais. Tudo era de Hello Kitty. Então eu acho que foi o primeiro blog que eu segui. Então é isso. Essa foi a tag minha primeira vez. Você não acha engraçado, Mar, que não tem uma pergunta sobre a primeira vez mesmo? Por que isso é um tabu? Você vai explicar respondendo? Ah, eu vou responder. Por que isso é um tabu? Bota aí no título desse vídeo. Sensacionalismo. Que eu também vou responder como foi a minha primeira vez de ver. Pergunta 14. Como foi a sua primeira vez? Ah, foi ótima. Foi ótima. Foi com o meu namorado da época. Eu já era maior de idade. Porque eu tinha essa questão na minha vida. Que eu queria só fazer isso quando eu fosse maior de idade. Porque se desse alguma merda, eu ia me responsabilizar pelos meus próprios atos. Que merda? Ah, sei lá. Engravidar. Qualquer coisa que assim, tipo, não pudesse bancar na vida naquele momento. Então, ela foi com o meu primeiro namorado. A gente foi viajar. Ai, meu Deus. Minha mãe vai ver isso. Mãe, desliga! Desliga, mãe. Eu não tô brincando. Ela não sabe, você acha? Ela sabe. Ela sabe porque eu não contei, assim, efetivamente. Mas quando eu cheguei nessa viagem, ela... Você era uma nova mulher. Ela, tipo, foi tudo bem, minha filha. Já sabia, né? Mas foi muito legal. Não foi zero traumático. Porque foi uma pessoa que eu escolhi, que eu gostava. Com quem eu me relacionava. A gente tava namorando. Foi numa viagem, então a gente ficou juntinho o tempo todo. Eu já era maior de idade, então já tinha mais uma noção, né? Do que eu tava fazendo. Foi muito legal. Não foi traumático. Não doeu. Ai, que horror falar isso! Ai, por quê? Aí, de repente, é horror. Aí, de repente, pá! É um tabu. Não, gente, foi isso. Cuki, não ouve o que eu tô falando. Não ouve. O que o Cuki tem a ver com isso? Deixa eu não ouvir. Que é meu filho, Mac. Mac, que ideia se eu tiver filhos um dia? Aí eles derem o Google e viram esse vídeo. Ah, você conta antes, né? Então é isso. Agora sim, esse vídeo está completo. Responde todas as minhas primeiras vezes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, dá um like. Clica nesse botão aqui pra se inscrever. Entendeu? Neste canal, gente. Vai, vai. Vamos se inscrever? Vamos se inscrever. Clica aqui. Eu não sei onde tá, mas clica aqui embaixo. Cuki, vai lá e pede. Pede. Ó, ó. Dez segundos de carinha do Cuki pra convencer vocês. Valendo! Você acha que eu faço dez segundos? Ele é muito pesado, né? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, só pra bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.